Bom dia meus amores! Então, mais um vlog aqui pra vocês, né? Hoje é sábado, nove e pouquinha E eu tô tomando aqui café, eu e esse, essa pessoa aqui, que me deu um susto ontem, gente, ele bateu de moto Tá todo escalaçado Vou mostrar pra vocês Gente, vou mostrar pra vocês aí Olha aqui, gente, olha isso daqui Olha, olha seu joelho Olha o joelho dele, gente Não, olha esse braço aqui que tá inchado, olha O que você tem que falar sobre isso? Na areia também tá inchado Mas, o que é que você tem que falar sobre isso? Porque ele bateu no cara da bike, mas não tinha como O cara entrou no bike na minha frente do nada É, aí ele foi e bateu no mesmo tempo Depois ele fala que os caras da moto que é errado Os caras da moto que é errado O cara da bike do nada atravessa o trânsito na minha frente Aí os caras da moto que é errado, filho da puta Não tomou nem um arranhão desgramado Então, gente, o que é que a gente tem que fazer hoje? Eu vou lá pegar o negócio das minhas bijuterias Vou comprar os negócios de Natal, né? O Anaré tem que trocar uma peça Por causa dessa peça que ele bateu de moto E tem que comprar um parafuso da roda E é isso, gente Eu que vou ter que dirigir, né? Porque essa pessoa não tá em condições O braço não levanta, ó Tá doendo o braço dele Ele é abaixo, fica só aqui Então, não tem como ele dirigir Quem vai dirigir sou eu E vamos ver no que isso mais é, né, minha galera? E é isso, agora a gente tá aqui tomando um café, ó No próximo eu gravo um praco pra você, botando um grau Vai, coloca grau Você não vai nem andar de moto, vai E é isso, gente Então, vou tomar um café aqui pra gente tomar banho E ir, porque fecha cedo hoje, né, as coisas Tá Então, gente Chegamos aqui na oito Tá dando uma escada E agora nós vamos lá pegar a semijóia E... Faz por essa cara feia Eu e... E é isso, gente Depois nós vamos lá comprar os negócios de Natal E... Tá muito calor Dirigir no sol quente não é legal Ainda mais fazer uma baliza, entendeu? Mas é isso, né Então, eu vou ir lá e depois eu filmar pra vocês Esse daqui tá bonitinho, tá não? Então, meninas Chegamos aqui na minha mãe E eu não filmei lá, porque eu fiquei com vergonha Tinha muita gente Né, amor? Seu braço tá doendo ainda? Tá Não, mas que cabelo é esse aqui? Calma aí De onde tá saindo o cabelo? Ah, tá Cheio Mas, gente Que cabelo é esse? Aí é isso, gente Agora tem um aniversário pra gente ir Mas eu não sei ainda Tô cansada Olha só, meu rosto tá até vermelho Tá muito calor E... É isso Já compramos o negócio de Natal Mas acho que foi pouco Depois eu acho que vou comprar mais ainda Porque eu quero o tapete O tapete do pé da árvore Só que lá tá muito caro Aí eu não comprei Então... É isso, gente E eu vou filmando mais pra vocês, tá? E aí, meninas Vai fazer um vlog aqui Da gente fazendo um bolinho É lá, amor? É Aí a participação da tia Lê aí, ó Dá um oitinho Olha pra menina aí, ó Aí a tia Lê é lindona aí, ó A gente... Tem um ano que nós moramos nessa casa Ela nunca veio aqui Olha a cara do indivíduo, ó Que tá no devo com a gente, ó É minha madrinha, ela, gente, ó Minha madrinha Ao invés de dar pra fazer bolo, ó Ela vai fazendo um bolo aqui de... Bolo de... Fubá Bolo de fubá Filé no talo A gente vai acabar aqui de... Daqui a pouco a gente grava mais Bom, não é pra mexer A cara dela Daqui a pouco a gente filma mais pra vocês, aí Brasta e tortinho, ó Tchau, menina Voltamos, pessoal Vem pra vocês dois, né? Tamo aqui, né, tia? Tomando café Você não quer aparecer, gente? Nosso café, olha aqui, ó Fazer uma mesa muito chique pra ela Porque ela não comeu na nossa casa Que madrinha é essa que não vai na casa do meu filhado Tem um ano que a gente mora aqui Isso é porque ela mora a 300 metros daqui Mentira, é quase um quilômetro Agora é ali embaixo, né? Agora nós vamos tomar café E depois nós vamos mandar a nossa árvore E... Gravar o final do... Um bolo Da bolo de milho ali Tá ação, a gente já pôs no forno Daqui a 40 minutinhos tá pronto A gente vai encostar com vocês aí Ficou bom pra caralho Tudo vai ficar bom pra caralho Então... É isso Gente, meu bolo ficou pronto Olha, nossa, meu bolo ficou chique, tá? Não é broa, gente, é broa É broa de milho Boladão mesmo Aquele... Bruto, senhor Boa de fubá isso aqui Gente, mas esse cabelo tá me irritando, meu Deus Passar um óleo aqui Não tem esses problemas Ai, ai E aí, gente? Nós nem vamos provar que veio O que ele vai falar Fala aí, tia, seu bolo Tá bom Cara da tia Tia tá com vergonha, gente Vai, tia, tia Vai, amor Come e vê se você vai gostar Vai, tia Tá, tente É, vou esperar esperar o bocadinho Depois eu filmo mais Gente, voltei Estou aqui comendo mexido Não filmei mais, gente Porque hoje foi fortes emoções Nossa, esse cabelo tá me irritando Quer aparecer, amor? Não Paneirinha Ai, eu tô com muito sono Nossa E... O Simba Não sei se vocês conhecem O cachorrinho da minha tia Foi atropelado hoje Nossa senhora, gente E eu fiquei meio genostiado, sabe? Não sabe nem o que eu tava fazendo mais É por isso que eu desapareci agora à noite E... É isso, gente Tô com muito sono à noite Foi mal Tô assistindo Como é que chama? Altas horas E é isso, gente Amanhã eu filmo mais pra vocês, tá? Porque... Agora já tá tarde Também já é 11h e pouca E eu vou dormir Deixa eu achar isso aqui E eu já vou dormir Então amanhã eu filmo mais pra vocês, tá bom? Até amanhã, então Bom dia, meninas Então Tá com a sacra? E estamos indo para Para Estrela do Norte Nada e do nada Ele inventa de lá Agora são quando é meio-dia E nós estamos lá É isso, né, gente? Nós também temos que agradecer Não só pedir Então é isso Todo mundo esperando Minha mãe aqui No quarto E é isso, tá? E eu vou filmando um pouquinho pra vocês 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 Tudo bem? Eu vou filmando um pouquinho pra vocês A CIDADE NO BRASIL 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 GOMES pra vocês. Não sei se vai ter muita coisa porque o Igor já está indo embora, né? Vai chegar em casa e eu falo com vocês, tá? Então, meninas, agora são nove e pouca. Deixa eu virar pra cá porque essa luz tá... Agora são nove e pouca. Estão separados aqui. Ferrado? Um carro estragou, gente. Era pra gente já estar em casa há muito tempo. O carro estraga. Nós estamos esperando agora o dedo de vocês pra poder ver o que é. Era pra nós estarmos lá em casa já, gente. Há muito tempo. E a gente está longe de casa. Mas é isso, né? Deus sabe de todas as coisas. E tudo é no tempo de Deus, não no nosso. Então, se aconteceu, é porque era pra acontecer mesmo. Então a gente vai esperar e ver o que vai acontecer. Tá bom? Gente, chegamos em casa agora. 1h38 da manhã. E... O carro deu um problema e eu teve que vir puxando na coda. Mas graças a Deus estamos em casa, né? cansados, mortos, cansados. E é isso, gente. Eu vou mostrar aqui que o meu pai e a minha mãe me deu. Tem muita vacina doer. Opa! Calma, querida. Tudo bom contigo? Gente, olha. Espera. Eu estava doido por essa escova, gente. E meu pai e a minha mãe me deu. Ai, comprou nada pra mim. E agora vamos tomar um banho e deitar. Porque, ó, por hoje já deu. Nós estamos cansados. Todo mundo empurrando o carro e lá vai. E é isso, né, gente? Mas essas coisas acontecem, né? Então é isso. Vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar aquele like. Se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho pra receber os vídeos novos. Ah, e me sigam lá no Instagram que eu vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Então é isso. Um super beijo e até os próximos. Tchau, tchau.